Fala galera, aqui é o Adrielso falando e hoje eu vou testar um experimento que eu vi no YouTube Que é, será que dá certo se eu dormir e jogar a pérola doente quando isso? Então antes de começar, já deixa seu like, já se inscreve no canal e já compartilha o vídeo com todos os seus amigos Então bora pro vídeo Primeira coisa que eu tenho que fazer galera, é deixar pra ficar de noite Eu vou deixar aqui pra ficar de noite, pera aí rapidinho Pronto galera, vou botar aqui, vou jogar a pérola doente Vamos ver se vai dar Galera, a pérola doente me teleportou enquanto eu saí da cama Ah, pelo menos ela tá... deu certo Então galera, deixa seu like e se inscreva no canal